A gente tem que pensar um pouco no futuro, desde as primeiras reuniões de agenda ambiental, a gente tem falado muito isso, o mundo não é nosso, ele é das gerações futuras, então nós temos que pensar em não esgotar os recursos, nós temos que lembrar que muitos virão por aí, filhos, netos, bisnetos. O Brasil tinha avançado muito com a Rio mais 20 e as cidades nos anos 90, todas elas escreveram suas agendas ambientais e de repente parece que a gente perdeu um pouco o pé da coisa. Embora os jovens tenham essa preocupação, as agendas não estão sendo cumpridas, então cabe a juventude retomar essa preocupação, porque é muito grave nossa situação.